Olá, morequinhos do meu coração! Como vocês passaram de ontem para hoje? Espero que venha! A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês! Hoje eu estou aqui para falar sobre os benefícios do sal. Nós já fizemos vídeos falando sobre os benefícios e os malefícios do sal para o nosso organismo. Mas você já pensou em usar o sal para beneficiar a sua casa? É isso daí! O vídeo de hoje vai falar sobre isso. Como é que você pode utilizar o sal na sua casa? A dica de hoje é para eliminar ovos de pulga. Para você que tem pets em casa ou no apartamento, o sal desidrata os ovos das pulgas. E nesse vídeo eu vou ensinar muitos outros truques para vocês, ok? Já vai fazendo a inscrição se você está chegando agora, se você já é inscrito indique nosso canal para os seus amigos. Deixe muitos likes e interaja com o nosso canal para que o senhor YouTube continue levando e entregando os nossos vídeos para vocês, tá bom? Bora lá! Vamos começar o vídeo de hoje! Bom pessoal, se você quer que a sua esponja de lavar louça fique assim, sempre novinha, com essa carinha de nova e esterilizada, o que você vai fazer? Você vai pegar 200 ml de água, vai colocar num recipiente, você vai pegar uma colher de sobremesa de sal, vai misturar nessa água, E você vai mergulhar a sua esponja nessa solução, deixando que ela fique encharcada, E vai deixar ela aqui por 10 minutos, depois você escorre toda a água, e deixa ela na sua pia para você usar ela normal. O sal, essa salmoura que nós fizemos, além de esterilizar, vai selar essas partículas da espuma, Então vai criar uma resistência maior, fazendo com que ela dure mais. Depois que você terminou o processo, que você espremeu a sua esponja, o que você vai fazer com essa água? Vai jogar no ralo? Não! Você vai aproveitar essa água, você pode colocar ela num pano úmido, e passar no piso da sua casa, se você tiver gato e cachorro, Porque essa salmoura, vai desidratar os ovos da pulga, matando até mesmo as larvas. Você pode também colocar uma colher de sal em um pratinho, e colocar esse sal do lado da sua televisão, do seu computador, de produtos eletrônicos, Porque ele vai tirar toda a umidade do local, e vai evitar que os seus produtos oxíde. Pessoal, na hora de lavar roupa, quando você vai lavar roupa, a água tem o poder de desbotar a sua roupa, Ela tira a cor desbotando, ela funciona mais ou menos como um solvente, tirando toda a cor da sua roupinha. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar, a cada 10 litros de água, quando você for lavar a roupa, A cada 10 litros, você vai colocar uma colher de sal na máquina. Pronto! Aí, você vai colocar a roupa, vai encher, colocar o seu sabão, o seu amaciante, tudo do jeitinho que você costuma fazer. E o que vai acontecer? A água, vez dela agir como um solvente, ela vai agir como uma solução. Então, ela vai ajudar a manter a cor da sua roupa. Gente, se o problema é chulé, ou se você soa muito, tá? O que você vai fazer? Uma pitada de sal. E vai deixar também agir por 10 minutos. Ele vai tirar todo o mau cheiro, tá? Do seu tênis. E vai evitar aquela proliferação, enrolei a língua agora, daquelas bactérias que causam o mau cheiro. E vai evitar problemas futuros na sua pele, no seu pé, ok? Depois, é só bater, tá, gente? Tirar e não precisa fazer mais nada. Bom, pessoal, vocês vão, então, polvilhar o sal em cima do móvel. Pode ser na cama, na caminha do pet. Pode ser, aqui no nosso caso, a gente tá fazendo no sofá, tá? Polvilha o sal em cima do sofá, porque esse sal, ele vai desidratar os ovos da pulga. E se tiver larva já nascida, vai eliminar. Você vai deixar esse sal agindo por 10 minutos. Depois, você vem e passa o aspirador, ok? E aí Tchau, 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 tchau. Viu só, meus amores? Quanta coisa que dá pra fazer com o sal na nossa casa. Espero que vocês usem bem essas receitinhas e se beneficiem, tá bom? Beijoquinha no coraçãozinho de vocês. Fiquem com Deus e até amanhã, onde eu vou trazer outras novidades aqui no canal pra vocês. Tchau, tchau, tchau.